Diz um conto zen que nesse vilarejo morava um monge há muito tempo e era considerado o sábio e o professor dessa vila e então uma moça ficou grávida lá no vilarejo e com medo de dizer quem era o verdadeiro pai ela disse que era o monge a sua família então muito revoltada pegou a criança assim que nasceu e levou até a casa do monge e disse, toma, esse é teu filho e o monge olhou a criança sendo dada para ele e disse ok, tudo bem e acolheu a criança e cuidou dela e deu a ela o seu amor alimentou, vestiu e tudo mais que ele podia fazer passaram-se meses, talvez um ano e então a moça, arrependida, resolveu contar que o pai da criança não era o monge e sim um artista do circo que havia passado pela cidade a família então, muito envergonhada subiu a montanha até a casa do monge e disse, olhe, me perdoe mas, soubemos que o filho não é seu pode nos devolver a criança o monge então, olhou para a criança se despediu e disse, tudo bem e devolveu o tema sobre o qual vamos falar hoje é a aceitação será que você é capaz de aceitar os acontecimentos da sua vida? muito bem uma das minhas professoras espirituais a Byron Katie ela diz que a realidade que se apresenta é Deus por quê? porque Deus é aquele que dita as regras e da mesma forma a realidade dita as regras diz como as coisas devem ser é dito também que aquilo que vem a você é o melhor que pode te acontecer em cada momento da sua vida e que o universo te apoia em tudo o que você faz o universo está o tempo todo te empurrando de alguma maneira ao correto ao belo ao justo e principalmente a expansão da sua consciência para a vida espiritual é isso que acontece então vamos falar um pouquinho de aceitação o que é que a gente não aceita? na minha experiência muitas vezes as pessoas não aceitam o comportamento dos outros às vezes uma pessoa com quem você mora teu companheiro tua companheira teu filho tem um comportamento que para você é inaceitável sabe como que eu gosto de comparar? a gente não aceitar um tipo de comportamento de alguém é como você ter um bichinho de estimação vamos supor que você gosta de gato e por algum motivo você arrumou um cachorro então como que é o comportamento de um gato o gato é meio solitário ele se esprega em você pega um pouquinho de carinho e depois vai ficar na vida dele vai dormir o cachorro ele late ele quer brincar ele pula em você ele abana o rabo quando você chega completamente diferente mas você arrumou um cachorro e gosta de gato então o que é que você quer? você se revolta com aquele comportamento do cachorro nossa, mas que bicho que não para de pular em mim mas que bicho que faz barulho que late e você pode até ficar revoltado você pode até brigar com seu cachorro você pode diferente resolver dedicar sua vida a fazer esse cachorro miar e se comportar como um gato mas sabe o que vai acontecer no final das contas? o seu cachorro vai latir então assim são as outras pessoas o ser humano ele tem duas partes uma parte que é um ser espiritual eterno e perfeito que habita essa outra parte chamada personalidade e gente personalidade é personalidade é um papel que a pessoa cumpre nesse filme chamado vida e esse personagem esse papel ele vai se comportar do jeito que ele é então não existe caminho a não ser a aceitação do comportamento do outro claro que a gente sabe já ouviu falar um milhão de vezes que você não consegue mudar ninguém a não ser a você mesmo mas eu sei como é que é a gente mora com as pessoas convive o tempo todo e se revolta com o comportamento delas porque gostaria que fosse diferente e a gente pensa ai fulano deveria fazer isso devia fazer aquilo devia ser diferente não adianta é uma luta em vão então a aceitação uma das maneiras de aceitação é aceitar o comportamento do outro em relação a coisas que te acontecem a gente deve aceitar tudo bom a gente deve aceitar com equanimidade isso significa que um evento se mostra você e como um monge você vai ver o que de melhor você pode fazer diante daquela situação sem brigar sem se alterar e sem tentar mudar nada então o que é de melhor vamos supor que você recebeu uma multa que você não merece então qual é o melhor que você pode fazer ah eu vou vir aqui que não fui eu vou ter que recorrer a essa multa e ver o que acontece se no final aquilo que você pela justiça tentou tentou modificar o resultado não foi possível modificar o que é que você pode fazer pague a multa e fique em paz e diante de outras coisas que a gente não se conforma e não aceita como uma doença por exemplo bom em primeiro lugar não significa que eu vou me deixar abater por aquela doença e morrer daquela doença significa assim que eu vou analisar vou tentar entender porque que eu fui acometida por essa doença e qual é o melhor caminho pra eu me libertar dela e pra ficar saudável novamente por mim pessoalmente as vezes na minha vida em que eu adoeci foram oportunidades maravilhosas que me mostraram um novo caminho de saúde de estilo de vida então o papo de hoje é sobre a aceitação e a gente até colocou esse título aceita que dói menos porque todas as vezes que você brigar com a realidade sabe o que vai acontecer? você perde espero que você esteja curtindo o nosso canal assine aqui o nosso canal acione o sininho de notificação e fique sabendo de todos os vídeos que eu lançar e aqui por favor deixe algum comentário se você está curtindo sugestões para novos temas e conheça também o nosso website spiritcoaching.com.br te vejo no próximo vídeo um beijo um beijo